O trânsito na Avenida Anhanguera, próximo ao Lago das Rosas, ficou complicado. Os ônibus do eixo precisaram ficar parados por mais de 40 minutos. Motoristas precisaram sair do corredor exclusivo para que o transporte de passageiros não fosse prejudicado. A pressa e a imprudência de um motociclista causaram mais um acidente. Tanto ônibus quanto motociclista vinham neste sentido, Campinas, para o centro, quando o motociclista resolveu virar para a esquerda. Só que aqui é uma faixa de pedestres, um famoso gato. E foi nessa hora que o motorista de ônibus foi um super-herói, que conseguiu desviar do motociclista. Seu Antônio é motorista há mais de 20 anos e em todo esse tempo de profissão, ele só se envolveu em três acidentes. Eu nunca esperei que ele ia fazer esse gato, né? Quando eu vou entrando na faixa, de repente ele entra junto comigo. A família do motociclista já o havia alertado sobre a imprudência no trânsito. Não só uma nem duas, sempre a gente conversa com ele, sabe? Fala para ele andar mais devagar, tomar cuidado. E isso que todo motoqueiro tem que fazer, tomar cuidado, prestar mais atenção. Se presta atenção muito, peça dobrado. Porque cuidado nunca é pouco. Segundo a polícia, o motociclista não era habilitado e já havia se envolvido em outras situações de imprudência. Ele já teria sido autuado em outras possibilidades aqui dentro do próprio Eixanguera. Tanto por transitar dentro do eixo, quanto por não possuir carteira nacional de habilitação.